Olha aí, tá aqui mais uma senhora opção pra você que tá reformando ou construindo Madex Fortes. Aqui você tem portas e janelas com preço muito especial. Essa porta aqui, por exemplo, é uma porta que tá realmente numa promoção bárbara. É a porta mexicana, ela pode ser feita em cerejeira ou cedro, ela tem 2,10 por 82 e tá saindo 970 mil trejeiros. Tá muito bom esse preço, hein, gente? Aqui tem um outro tipo de porta, essa daí é a porta americana em gráfia, ela também tem 2,10 por 82 e tá saindo 880 mil trejeiros. Tá barato, você que tá conseguindo deve saber isso. Dá uma olhada aqui, olha só. Esse é o Vitro Massimo A em mogno com ferragem e ele tem 60 por 60, tá saindo 750 mil trejeiros. Ali em cima, dá uma olhada, é uma janela muito interessante, a janela veneziana. O sistema dela é gilhotina, ela tem paleta portuguesa em móvel, é todo em móvel. 1,20 por 1,20 tá saindo 1 milhão 990 mil trejeiros. Olha só, tem outros modelos de porta, tem esse aqui super bonitona pra você que tá fazendo uma casona grande e gostosa. Tem muita coisa legal aqui que você tem que conhecer, inclusive batente com preço caprichado, tá? Batente em Angelim, 14 por 4 tá saindo 315 mil. O Jogo! Vou falar uma coisa pra você, a promoção vai até outro sábado, mas depois que você saia de casa agora, ainda dá tempo. É até uma da tarde, eles estão abertos. Na rua Alvarenga, 1425 no Butantan. E o telefone daqui é 814-6995-MADEXPORT.